E quem que acordou a sementinha, o vento, daí o vento levou de lá na areia, daí o vento levou agora na terra. E daí ela foi escorregando, escorregando, e daí foram lá dentro da terra. Mas tinha um problema, ela não conseguia ver a luz do sol. Mas daí ele começou a dar uma chuvinha. E daí o papai do céu deu um presente para a sementinha. Opa, foi empurrido. Mas daí aconteceu uma coisa com a sementinha. Ela estava crescendo. Ela estava crescendo e crescendo. Sim, cresce, cresce, cresce. Opa! Sim, cresce. Posso cortar de novo? Uhum. Uhum. Posso sementinha. Tem que ter. Tá quieto? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.